Tão importante quanto fazer é testar para se garantir que o que está feito está correto. Então, na engenharia de software, no desenvolvimento em geral, teste de software é obrigatório. E geralmente eu gasto duas vezes mais testando e homologando do que realmente desenvolvendo o código. Vamos então iniciar aqui o capítulo 8, teste de software, baseado no livro do Summerville. Lembrando que o material contém o ponto de vista do professor, mas ele é baseado também na teoria descrita no livro do Summerville. Qualquer marca, qualquer tecnologia aqui é apenas para fins educacionais. Temos o canal no Telegram, onde você consegue entrar em contato comigo e com outros elementos. Bem como esse slide está disponível no link abaixo. Está tudo na descrição deste vídeo. Olá, eu sou Overlordzone55 e hoje eu vou falar de teste de software. Lembre-se sempre de entrar no nosso canal no Telegram para entrar em contato e estar ali por dentro de tudo que eu passo nos meus canais. Qual o objetivo, então, deste capítulo segundo o Summerville? Definir estágios e técnicas que vamos utilizar nos testes dos softwares. Discutir desenvolvimento test first. Falar de testes de componentes, releases e como abordar, então, o usuário. Esses são os objetivos. O português está errado, mas todo mundo sabe que eu sou dislexo, então não tem problema. Teste de software. Tão importante quanto fazer é testar o seu software. E muitas aplicações falham nesse momento porque ou passam o teste para o usuário ou acabam subjugando ali o cenário em que ele está desenvolvendo. E com isso, saiba, gera ruído com o usuário. E quando você gera o ruído com o usuário, você acaba deixando ele frustrado. E o usuário frustrado, então, ele é negativo para o seu sistema. Vamos lá. Teste é destinado a mostrar que um programa faz o que é proposto. O que foi solicitado está lá nos requisitos funcionais e não funcionais. Então, o que foi proposto, o que foi combinado, tem que ser validado pelos testes de software. Sim, vamos trabalhar validando requisitos e requisitos descritos por usuário. Mas, tome cuidado, tá? Quando você trabalha com requisitos funcionais, se você não tiver requisitos não funcionais associados, você não saberá o que testar. Então, sempre que você pegar um quadro de requisito funcional, RF1 faz isso, descrição, provavelmente ali há alguns artefatos e vai ter ali, provavelmente, os não funcionais, requisitos não funcionais. E nós vamos associar casos de teste. Sempre, sempre, sempre. O processo de teste tem dois objetivos muito distintos. Demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente que o software atende as necessidades, ou seja, os requisitos. Mostrar que ele é o produto contratado e que deve ser pago. Descobrir situações em que o software se comporta de maneira indesejável, ou de forma que não atenda as especificações. Então, você vai simplesmente testar massa de dados com erro. Simplesmente, você vai tentar imputar erros. Você tem que levar sua aplicação, então, ao erro. Sobre carga de dados, sobre carga de execuções, também, não é? São testes que você tenta levar sua aplicação ao erro. E você tem que compreender o comportamento da sua solução frente ao erro. Entendeu? Não adianta você estressar uma aplicação e depois não resolver, ou não fazer nada, ou nem sequer saber o que fazer para resolver. Segundo o Summerville, os testes podem mostrar apenas a presença de erros, mas não a sua ausência. Muitas aplicações, você já deve ter observado, que dão pau em produção. Mesmo que eles tenham passado por uma bateria de testes minuciosas, mesmo que haja uma equipe de testes na sua empresa, uma equipe muito, como eu posso dizer, veterana nessa questão de testes de software, sempre passa, porque é difícil localizar todas as situações no contexto em que a aplicação é executada. Lembre-se do autor David Bennion. O ser humano, ele executa as suas atividades dentro de um contexto, usando a tecnologia. Então, se o contexto não está bem testado, não está bem validado, então é natural que nós vamos ter ali algum problema. Beleza. O problema é esse que não foi localizado. Teste de software devem ser realizados sobre uma massa de dados só para testes. Sim, já falei, você não vai executar com dados de produção. Preste atenção. É comum, você já deve ter ouvido falar, de alguém que foi lá em produção, pegou a massa de dados só para testar com dados de produção. Está errado. Na questão de segurança da informação, já está tudo errado. Está tudo errado. Beleza. Nada é confiável. Sua máquina não é confiável. Quando eu ligo minha máquina, eu não confio mais nela. Eu só confio na minha máquina quando ela está desligada. E olha lá ainda, hein. Talvez eu tire até o cabo de rede. Se vocês não me conhecem, acesse então o meu canal e veja ali tudo sobre o mundo hacker e como se faz todas essas traquinagens, tá? Então é o seguinte, dados de produção não vai para a máquina do desenvolvedor. Por questão de segurança, principalmente. Dois. Se a massa de dados está sendo traga para fazer um teste muito específico, os testes não foram projetados corretamente. O cara nem sabe o que procurar. Essa é a verdade. Entendeu? Pegou? Então, os casos de teste tem que ser construído uma massa de teste para casos de sucesso, de execução e sucesso dos requisitos funcionais, uma massa de dados para casos falhos. Eu realmente, quando eu estou trabalhando, eu vou acabando desenvolvendo uma única massa de dados, só que naturalmente com os problemas embutidos ou soluções. Então, acesse com o usuário X, clique no ícone tal e faça o requisito com sucesso. A, clique sobre o outro usuário, tipo Maria, clique no X e vai haver falha. Legal. Isso é esperado. Então, numa mesma massa de dados, apenas eu com ali casos de testes diferentes dentro da mesma massa de dados, eu consigo naturalmente fazer. Porque é chato você ter que ficar montando um banco de dados para testes de sucesso e montando outro banco de dados para testes com falha, não é? Eu acho chato. Bom, então o autor diz, né? Ah, primeiro, calma. Vamos voltar aqui à teoria de sistemas da informação. Sistemas da informação diz, eu tenho uma massa de dados de input, eu tenho a execução do procedimento e eu tenho o output. Isso é computação, não é? Tá, beleza. Entrada de dados de teste no seu sistema, tá? E, naturalmente, nessa massa de teste, conforme eu acabei de falar agora e há pouco, tem uma massa que vai levar, então, a anomalia na aplicação, tá? Só que você tem que saber compreender que o resultado de teste deu certo e o resultado do teste deu errado, as saídas erradas. Você tem que saber distinguir isso. Por isso que projetamos os casos de teste. Então, o objetivo do teste de software, o objetivo final dos processos de verificação e validação é estabelecer uma confiança de que o software está pronto para o seu propósito, que ele atenda aos requisitos. Então, além de localizar vulnerabilidades, falhas em geral, nós também utilizamos teste de software para garantir que o que foi contratado será entregue e vai funcionar. Não adianta ser entregue e não funcionar, tá? Então, isso significa que deve ter ali um sistema, deve ter um bom funcionamento suficiente para o seu intuito. Então, quer dizer que tem que estar em um certo ponto, a aplicação. Isso é um pouco contrário ali às metodologias ágeis, né? Nesse ponto é difícil, porque ele entrega as coisas e faz o teste sobre a ação entregue. E pode ser que no futuro, quando você acople os componentes, tipe pouco em algum lugar. Entenderam? E isso, esses testes não estão fáceis de serem vistos pelo ser humano. Por isso que eu falo, metodologia ágil tem que ser feita por alguém, por uma equipe com uma expertise. Eu não gosto de executar esse tipo de engenharia com uma equipe que não tem lá muita experiência, tá? Essa é a verdade. Bom, a expectativa dos usuários do sistema, e também entra em quem vende a solução. Seja aquele cara que foi para a reunião e vendeu a ideia da aplicação. Seja realmente uma equipe de vendas, porque isso que você faz é um produto. Então, a finalidade do software tem que ser testada, tá? O mais importante quando se fala sobre software, né? É que ele seja confiável no que ele foi projetado para ser. Não só a confiabilidade que eu digo com relação à informação, mas a confiabilidade realmente que ele faz o que foi solicitado. Eu tenho segurança nisso. Expectativa dos usuários devido a sua experiência com softwares defeituosos, né? É muito comum um calote na área de desenvolvimento, tá? Talvez por causa disso, né? Muita gente se decepcione com os programadores. Talvez por causa disso, há muitos anos atrás, a palavra programador caiu em desuso e banalizou-se a palavra analista de sistemas, tá? Mas, assim, é um ambiente muito problemático. E há inúmeros fatores. Faça assim. Se você quer um vídeo com a minha experiência sobre o assunto, peça aí, porque eu não vou me alongar nesse material sobre essa questão que leva, então, à desconfiança e ao erro dos programadores. Lembrando que são mais de 20 anos de mercado em cima disso. Ambiente de marketing, né? Os vendedores, a pessoa que fala da sua aplicação. A pessoa que vende sua aplicação, às vezes, nós nem estamos falando de dinheiro, tá? É alguém dentro do departamento que defende aquela solução, tá? Eles têm que, na verdade, terem certeza que o que foi projetado e planificado para aquela solução de software seja realmente entregue, tá? E aí nós temos, né, a especificação de requisitos, arquitetura de softwares, modelos de UML, esquemas de banco de dados e o programa em si, né? São ali as atividades. Nós temos ali, naturalmente, o protótipo do sistema, bem como o programa. Eles são focos, então, ali para o nosso teste de software. Mas preste atenção, tá? Você pode iniciar testes muito antes disso aí. Assista a minha playlist de interação mano-computador. Você vai ver que eu posso fazer todo o teste de um software que nem sequer existe ainda por interação mano-computador. Existem vantagens, né, na inspeção de software. Durante o teste, erros podem se mascarar ali, né? Um erro pode mascarar o outro erro. Então, você tem que criar vários níveis. Então, ele vai até o nível 1 e erra. Ah, beleza. Agora ele passa pelo nível 1, chega até o nível 2 e erra. Ele passa pelo nível 1, nível 2, chega no nível 3 e erra. Então, você, todos os passos, você vai, né, ali, levando a aplicação a casos de anomalia, né, pode-se dizer. Espera aí, você está querendo me dizer, professor, que eu vou tentar achar erros na aplicação? Sim. Da mesma forma que um especialista em cyber security, ele tenta localizar erros dentro de um ambiente tecnológico, o programador, ele tenta localizar erros de desenvolvimento na própria solução também. Versões incompletas de um sistema podem ser inspecionadas sem custo adicional, mas tome cuidado, tá? Quando você acoplar componentes, você pode se perder nos testes. Então, faça sempre testes no acoplamento também. Como a procura por defeito de programa, uma inspeção pode considerar outros atributos de qualidade do programa, né? Portabilidade, manutenibilidade. Quando você testa um estresse, se o ambiente vai aguentar ou não. Tudo isso você pode, então, averiguar e depois você pode melhorar. O objetivo do teste de software, gente, é evoluir. É evoluir, ser melhor. Bom, eu vou ensinar vocês a fazer casos de teste, lógico. Infelizmente, eu acho que Summerville, ele... Ah, ele é muito curto em testes. Eu acho que rolaria até uma playlist de testes. O teste é muito complexo, gente. Caso de teste, projetar caso de teste. Caso de teste. Preparar dados de teste. Dados de teste criados. Executar programas com dados de teste. Executar testes que vão dar certo, testes que vão dar errado. Pegar os resultados. Comparar com resultados para casos de teste. Sim. Quando você força um erro, é esperado uma resposta, um texto, uma mensagem, uma orientação. E já é definida aqui no caso de teste. Vou ensinar vocês a fazer isso, tá? Isso aqui vai ter que ser na prática. E aí, então, você tem o relatório de testes. Beleza? Show de bola, né? Bom, no próximo vídeo, vou falar sobre testes de desenvolvimento. Vamos, então, iniciar ali o próximo tópico 8.1 do material. Puta, sempre compartilha esse canal. Dê o joinha para ajudar. E, naturalmente, sempre publique meu material ali em grupos, fóruns, etc. Me ajude, que eu sempre ajudo vocês. Até o nosso próximo vídeo.